Oi gente, voltamos com vocês com o vídeo aqui no canal Izzy Nildo Barroso E o vídeo de hoje é o que? Trollagem! Hoje nós vamos trollar o Nildo, pessoal O Nildo gosta muito de trollar a mim, o Iga, a vovó graça Então hoje é o dia dele também, né? Mas antes de eu dizer pra vocês qual vai ser a trollagem Já deixa aí o like Aperta logo aí no like Isso mesmo, e se inscreve aqui no canal Vamos mostrar pra vocês o que é que ele tá fazendo agora Olha aí Tá ali limpando a piscina Porque os meninos disseram que ia pra piscina Mas antes disso a gente vai dar uma passeadinha por ali, né? E vamos falar com ele agora A gente não esquece de deixar o like A gente vai dizer pro pessoal no meio do caminho Nildo Limpando a piscininha aí Deixa aí nos trinques Porque agora eu e a vovó graça e o Iga Vamos dar uma passeadinha aqui por perto Tá? Pra te conhecer melhor É rápido Não, mas é rápido É rápido É porque ele vai trocar de roupa só quando a gente voltar, Nildo Viu? Tenha paciência, tenha calma Se não é de sete meses, não Não vai passear, é? É, claro Ainda falta um pouquinho, né? Espera um pouquinho aí, eu tô terminando aqui, eu vou com vocês Não, não, só nós mesmo É, o Gabriel tá aí Viu? A gente volta já Tô indecisa É melhor a gente ir pra lá ou pra cá? É melhor pra lá Tá difícil, né? Tá difícil É, vamos por aqui mesmo, vovó graça A gente volta já, Nildo A gente ainda tá ouvindo, né? Vamos tentar falar mais baixo Ele não imagina o que nós estamos aprontando Não imagina, gente Ele gosta de aprontar com a gente, né? Agora é o terceiro Isso, nós vamos falar pro Nildo Que o Igor simplesmente caiu, né, Igor? E machucou o Ju Não, não dá certinho, vamos dizer porque o Igor Tipo assim, caiu num buraco desse aqui, né? E machucou Mais pra frente, mais pra frente Mais pra frente um pouquinho, né? Mais pra frente um pouquinho Será que tem gente naquela última casa Que seria melhor, vovó graça, vamos Naquela última casa ali, ó Se ela estiver desocupada Melhor ainda pra gente trollar ele Isso Vamos, vamos Gente, enquanto isso, né? Enquanto a gente não encontra o lugar certinho Eu acho que quem ia ser trollada agora era eu mesmo Ia cair na vovó graça Cuidado, vovó graça Deixa aí nos comentários, certo? Outros trollagens a gente vai fazer com ele, tá? Tem alguém nessa casa? Tá desocupada aí, essa casa? Tá desocupada, então é o lugar certo Isso, Igor, olha Vem aqui, Igor É melhor tu ficar aqui sentadinho, né? Eu ia ficar aqui e passaria coisa de mim Fofinho, né? Fofinho Vem, Igor, vem aqui, vem aqui É aqui mesmo? É Aqui mesmo, aqui mesmo Não, Igor, vai ficar muito distante Fica muito distante Aqui é pelo menos mais próximo da gente Tem falta duas casas pra chegar lá Vai, senta aqui, senta Vai, rápido Não, Molina, aquele batentezinho aqui, Igor Aqui é Aí, aí Aí é melhor É no joelho, é? É, no joelho e bota um pouquinho na perna Bota um pouquinho na perna Aqui, né? É, estica mais a perna, Igor Estica o máximo que tu puder Eita Ai, que agonia Ai, que agonia Tá bom, tá? Da gastura, da gastura Desce aqui só um pouquinho assim na perna aqui Só um pouquinho Só um pouquinho Tu tá espalhando espalhado assim Não dá pra perceber muito não, cara Deixa como tá Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá Vovó Graça, será melhor sair comigo Porque eu tenho certeza Que ele vai querer vir aqui correndo E o Gabrielzinho tá lá E ele não pode ficar só Gente, ele tem muita amor por esses filhos É, verdade Então tu fica aí ligadinho, viu, Igor Pra chegar Aí tu já faz aquela Que pena que eu não vou tá aqui Mas vamos lá Que eu tenho que ficar com ele A gente já sabe Que ele vai vir o desespero pra cá Ó, Igor Tu perceber que ele tá vindo Tu já sabe, né? Vamos lá Chegar mais perto A gente já chegar um pouco alvoroçado, né? Pode ser Eita, gente Será que ele vai cair na nossa, hein? Eu acho que sim Porque, gente Outra coisa não Mas ele tem outras muitas qualidades Mas ele é um super pai E quando se trata desses filhos dele Ele fica logo aperreado E a gente tá muito longe de Fortaleza A gente tá em Guaramiranga, né? E aí a gente não sabe nem onde é que tem médico Hospital por aqui Ele vai ficar doido E não sabe pra onde é que Ele vai pensar logo lá pro hospital Com o negócio dele, né, vovó O negócio dele é achar logo uma solução pro problema Mas é preciso vocês saberem Porque ele gosta de trollar, gente Gosta muito Então já que gosta de trollar, né? Então ele precisa ser trollado A gente já tá chegando, ó, graça Para de sorrir, ó, graça Agora não fica preocupada Vamos, tá chegando, tá chegando Nildo 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 Cadê ele? Entrou já Cadê ele? Nildo Ai, tá ali Já limpou a piscina Nildo Nildo Porque eu sei que o jeito que eu tô É, né? É sério Ali, ó, porque a gente Descer aqui nessa estradinha Porque tem lama Tem tudo Vovó graça O Gabrielzinho tá no quarto É o que, Nildo? Você é responsável, né? Irresponsável? Como é que a gente tem culpa não Você tinha ficado aqui Nildo, como é que a gente segura? Como é que a gente segura Um menino de 12 anos Bem perto daquele jeito Eu tenho que ficar com o Gabrielzinho Vai, Nildo Vai, Nildo Ô, meu Deus Tá todo arranhado o joelho dele, Nildo Ele tava correndo, era? Não, é porque tu sabe que o Wig é meio desligado, né? Aí, do jeito que ele vinha andando Ele caiu, tipo, tem uma polsa de lama Sei lá o que É bem aí, ó Aí, ele se machucou, Nildo Tá ali, sentado lá na frente Sozinho Vai Nildo, porque a vó graça Tinha que ficar com o Gabriel Porque eu sabia que tu queria vir comigo Olha aqui, ó Foi aqui, nessa polsa aqui, ó Corre, Nildo, corre Vamos Tá ali ele, ó Tá aí na frente Vai, Nildo Vai pra onde? Vai pegar o carro Meu Deus Deixa eu te ajudar, Igor Ô, meu Deus Igor, ele foi pegar o carro Olha o desespero nele, pessoal Deixa eu falar baixo Ele vai ficar com tanta raiva Ele tá levando a sério, Igor Tá mesmo Tu acha melhor eu ficar aqui e dizer pra ele que é trollar Só depois que ele chegar ou avisar antes, Igor É melhor esperar Ele vai vir com o carro Ele passa o carro por cima de mim De jeito que ele vem na velocidade que eu sei que ele vai vir igual um doido Meu Deus do céu Igor, e agora? Meu, gente Realmente parece Não é ketchup, peixe, trato de tomate Mas parece muito Parece Pessoal Pessoal já tô me arrependendo Porque eu sei que ele vai... Olha aqui, olha aqui, ó Nossa Eca, Igor Não faz isso Gente, agora eu tô indecisa Eu vou Ou eu fico E agora Gente, eu faço as minhas trollagens Mas eu acabo me arrependendo Porque o nio dele é muito nervoso Ele fica logo alvoroço Acho melhor, mãe Ela só vai ficar bem aqui Porque dia que papai vai vir voar Ai, meu Deus Será, Igor? Tô ficando nervoso Porque é um pé Ligou, Igor? Tá ouvindo? Eu não tô ouvindo nada Deixa eu escutar Deixa eu tentar ouvir Deixa eu tentar ouvir Não tô vendo nada ainda Não tô... Gente, eu acho que eu vou lá Não, mãe, não Tem certeza, Igor? Ai, agora, Igor? Ai, meu amor Tá doendo, Igor Tá doendo E eu tô arrependida Eu tô arrependida Gente, eu vou lá Eu vou lá Não vou deixar ele ligar o carrinho pra cá, não Porque ele vai ficar muito aperreado, né? Eita Vai, vem Vai, vem Ai, meu Deus E o portão ali tá Meu Deus do céu Vem, tira, calma Que vai voar Ai, meu Deus O pior Tem um portãozinho ali O portão tá aberto Pra atrapalhar a passagem do carro Gente, ele levou muito a sério Ele levou muito a sério Lá vem, lá vem Igor, cara de sofrimento Ai, meu Deus Eu acho que a gente vai Vai passar mal Quando ele souber Que não é verdade Vai ver ele com o carro, gente Voado, voado Ai, meu Deus Calma, calma Ai, meu Deus E agora, pessoal? Essa é a hora Tá ferreado, tá ferreado Ferreado, ferreado Para de sorrir, Igor Bota os dentes pra dentro Coloca os dentes pra dentro E agora O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer da minha vida? Jesus O que que eu vou fazer da minha vida? Ai, amor Tá doendo Tá doendo Vai, Nildo Aqui, ajuda aqui ele Desce do carro Vem, ajuda aqui ele Ajuda ele Vem Tu acha, Nildo? Lá atrás? É, né? Tá bom Coloca ele aí atrás Pra não sujar até o carro, né, Nildo? É bom É, pai Lá atrás, vem Tu vê, tava deixando chorando ali Corre, Nildo Socorro, Deus Consegui Consegui Tralar o Nildo mais uma vez Consegui Então foi isso Gente, eu consegui Tralar o Nildo mais uma vez E isso foi maravilhoso Não esquece De deixar o like Se inscrever aqui no canal E colocar mais trollagem Pra fazer com ele, né? Porque ele realmente Ele cai Defeito um patinho, né? Beijo, pessoal Dá tchau, pessoal, Igor E dá tchau, pessoal, Nildo Vamos limpar a perninha Pra não sujar o carro do papai, né? Eu preciso ir a pé agora Onde é a pé? Meu carro não entra mais não Tá bom, tudo bem Não é tão longe mesmo Tchau, Nildo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau